Você sabia que é super possível faturar mais e pagar menos taxa utilizando a plataforma do Hello7? Se você não sabia dessa dica, vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo para conseguir faturar mais nessa plataforma que nos ajuda e nos auxilia muito nas nossas vendas no artesanato. Bom, antes de te dar essa dica bafônica, se você não segue a gente já vai lá para seguir, curtir, comentar esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser uma dica que vai te salvar e muito. Mas antes de te ensinar tudo isso sobre essas taxas no Hello7, eu quero me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é Caroline de Freitas, eu sou proprietária e cofundadora do ateliê Ca Freitas Personalizados. Hoje a gente ministra um ateliê de lembranças de luxo e também ensinamos para várias artesãs essa técnica de cartonagem que nos ajuda a agregar muito valor ao nosso trabalho e artesanato. São mais de duas mil alunas espalhadas pelo Brasil e também pelo exterior. Então se você quer aprender um pouquinho sobre esse processo, toda a trajetória de cartonagem e lembranças de luxo, vem acompanhar a gente. Bom, eu sempre vejo todo mundo reclamando do Hello7 em relação às suas taxas de venda. Hoje, na data desse vídeo que eu tô gravando, as taxas do Hello7 são 12% para exposição básica e 18% para máxima exposição. E aí, né, todo mundo pode estar pensando, é um valor muito alto para ter essa divulgação. E para ser bem sincera, eu não acho. Por que que eu te falo isso? Só quem já trabalha no ramo sabe o quanto é caro você realizar o tráfego pago ou através de anúncios para que possa entregar os seus produtos para realmente um cliente ideal que vá realizar a sua compra na sua loja. E o Hello7 é uma plataforma de artesanato. Então quem tá ali, né, aquelas pessoas que estão ali pesquisando sobre artesanato, sobre lembranças, procuram essa plataforma justamente por causa disso. Assim como outras plataformas de marketplace vão entregar o seu produto, a sua divulgação, eu gosto muito do Hello7 justamente por isso. Todos os anunciantes lá são de artesanato. Então o cliente que busca aquele site, né, tá buscando o seu artesanato. Então as vendas ali ocorrem de forma mais fácil, tá? Então só para quem sabe os custos de uma divulgação pode ter certeza que não é um valor absurdo, tá? São milhares de pessoas que visitam o Hello7 diariamente e você precisa sim ter a sua loja lá. Isso não quer dizer que você vai precisar reduzir o seu valor para vender na plataforma, né? Assim como outro marketplace, existem vendedores que vendem o seu valor, o seu produto com um valor menor, né, agregado, e outros com maiores. Então o que vai fazer você vender? É um anúncio de qualidade, os seus produtos, claro, o seu diferencial. Então uma forma legal no Hello7 que você pode adaptar para o seu negócio e ter uma taxa reduzida nas suas vendas é através das vendas diretas. Como que funciona essas vendas diretas? Dentro do Hello7, né, a plataforma existe o talc.hello7. O que que significa? É um link de venda direta assim que seu cliente quiser comprar da sua loja, tá? Vou deixar aqui abaixo na descrição o link para você e aí você vai personalizar esse link de acordo com o nome da sua loja, tá? Já lá existe na plataforma essa opção e aí você vai enviar para o seu cliente quando ele quiser comprar, diferente de você enviar, né, o link exato da sua lojinha do Hello7, por exemplo, www.hello7.com.br com a freitas personalizados. E aí, ao invés desse link, você vai enviar o link do talc, tá? Que é www.talk7.hello7.com.br barra o nome da sua loja. Isso mesmo. E com essas vendas diretas, você paga para o Hello7 uma taxa de 6%. E a maioria dessas taxas, né, ou a maioria das suas vendas, você consegue receber de forma à vista, né? Se o seu cliente parcelar ali de 12 vezes, o valor já cai lá na sua conta do Hello7. e aí você consegue sacar com um ou dois dias, diferentes de muitas plataformas que você tem que esperar 14, 30 dias para receber. Então, é uma ótima forma para você conseguir, né, gerar um lucro maior nas suas vendas através do cartão de crédito. Uma outra opção é você utilizar essa forma de venda nos seus canais de vendas de redes sociais. Então, você fez uma venda para o seu cliente através do WhatsApp, do seu Instagram. E o seu cliente quer realizar esse parcelamento no cartão. Você vai lá na sua lojinha do Hello7, cria um produto. Eu gosto sempre de criar um produto personalizado. Então, eu coloco pedido de fulano digital. E aí, eu gero esse produto. Vou lá no meu talc, pego o link e envio para o meu cliente. Dessa forma, ele vai conseguir parcelar em até 12 vezes. E eu consigo agregar essa venda pagando uma taxa mínima de 6%. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês consigam utilizar essa forma e essa estratégia para lucrar ainda mais com essa plataforma. Não fiquem com medo de vender no Hello7. A gente precisa, sim, utilizar todos os marketplaces necessários e fornecidos para aumentar ainda mais a divulgação da nossa empresa. Então, quanto mais locais você tiver a sua loja, mais fácil a do seu cliente te encontrar. Então, essa é, sim, uma ótima oportunidade de vendas. Não fiquem com medo, não fiquem com receio. Porque o Hello7, além de oferecer essa plataforma exclusiva de artesanato, eles te possibilitam um atendimento muito qualificado. Então, usem, abusem dessa dica e transformem o seu negócio ainda mais. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha para ajudar aquela artesã que tem medo do Hello7, que tem medo de vender por lá. E, claro, participem, divulguem o seu negócio e usem essa dica da venda direto. Não deixa de vender na plataforma. Eu vendo muito por lá. E, às vezes, o cliente também usa essa plataforma para conhecer você, conhecer as avaliações do seu negócio. Então, são dicas valiosíssimas. Espero ter ajudado vocês. Todos os links vou deixar aqui na descrição, logo abaixo, para facilitar você pesquisar e procurar esses links e começar hoje mesmo a vender dessa forma no seu negócio. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Um super beijo e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!